Fala galera, tudo beleza? Sou Adobo, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo galera, sabe por quê? Hoje estou novamente aqui na casa do Miguel Messias Estamos fazendo uma gravação pra você Sabe o que galera? Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo É pra esses dois pneus Não ligue galera para os doidos que gritam em volta Beleza? Isso acontece em todos os tipos de ambiente Vocês viram lá o último vídeo que eu fiz lá que o cachorro não parava de latir Mas então galera, vamos focar aqui Vou pegar pra vocês aqui a surpresinha que eu comprei pro pneu Um mimo para landerzinha, né? Olha aqui pra vocês verem Mas antes, não se esqueça de deixar o like Compartilha, se inscreve no canal galera, é de graça, tá? Outra coisa, vou pedir vocês para se inscrever no canal do Miguel Messias, beleza? Sabe por que não está tendo vídeo esses dias por lá? Porque ele está dando um upgrade no seu computador Ele está trocando o PC todo para os vídeos que já são top Ficar ainda melhor, beleza? Então, se inscreve lá porque vem muita coisa boa por aí, tá? Aqui galera, compramos essa vacina aqui Da X-Tyre Acho que é assim que fala mesmo É que esses pinão aqui, muitos acham até que é outras coisas Isso aqui galera, é uma vacina de pneu para você poder evitar o furo Fraga, já vi nego aí passando em cima de tabinha para lá e para cá Com prega Eu não arrisco Mas eu vou pôr galera, vou testar Vou usar aquele pneu o máximo que eu puder O máximo que eu puder Porque eu quero ver ele furar Se ele furar e não vazar Sabemos que funciona Se não, vamos tentar o esquema aí do sem câmera Muita gente já me perguntou no vídeo anterior Por isso que eu não respondi para vocês Beleza? Então acompanha aí que nós vamos fazer a instalação passo a passo Tá? Fala galera Então, agora nós vamos fazer os trâmites aqui Primeira coisa que você tem que fazer aqui Tirar o biquinho Estamos usando aqui um aplicador Tá? Para poder aplicar a vacina Tem gente que coloca chum chum pau aqui atrás E vai pô, mas dá mais trabalho Aqui nós já testamos Até aqui, tá vendo? A vacina é verde Parece mais uma Que negócio de passar no cabelo Esqueci o nome, como é que chama? Ah, deixa pra lá Mas tá aí No grau aqui Já programado Aí galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Tem que tomar cuidado Porque aqui, ó Vem aqui atrás pra vocês, ó É... A paradinha que vai na válvula Tá? É... Essa paradinha aqui Igual eu já tirei do outro Que é pra você poder esvaziar o pneu Beleza? E depois pra encher Nós estamos aqui com o compressorzão aí Tudo no esquema Pra fazer em casa mesmo Senão você teria que fazer num... Num posto Ou levar na oficina e tal Mas como a gente Queria pegar um ambiente mais fechado E fazer tudo É... Mostrando pra vocês Estamos aqui Agora vamos colocar aqui, ó Você vai colocar desse lado menorzinho Tá? Até ele encaixar Aí já começa a esvaziar Peraí Ajeitar aqui pra poder Um cheirinho, viu? Cheirinho eu vou... Ordinário Você tem que tirar a válvula do pneu Não tá apertado nem nada Tão cuidado que ela vai voar aí Uhum Tirando devagarzinho aqui Olha o cheirinho de pneu Beleza Cheiro de peido velho Tá aqui na portinha da beirada Vai passar o bonito, hein? Aí, ó Olha o cheiro, ó Ó A câmera fazendo até um barulhinho Aí, galera Tá aqui a válvula do pneu Tá? Vocês tem que tirar Não vai enfiar o trem aqui Com a válvula e tudo, não Porque senão vai dar ruim Uma dica aí que eu vi De um camarada E vou passar pra vocês também É... Coloque mais ou menos Nessa altura aqui, galera Porque se você colocar pra cima Faz sentido que o trem Vai ficar mais difícil Vai ficar voltando Se você colocar pra baixo Vai ficar tudo aglomerado aqui, né? Então você coloca mais ou menos Nessa altura aqui Porque a vacina vai descer Vai ter um espaço bom aqui Pra caber todo o produto Depois, quando você encher o pneu E rodar Ela vai estar circulando Normalmente aí Na sua câmera, tá? Então agora vamos Tentar colocar aqui O bico Da vacina Girar como se fosse um pininho mesmo E começar todo o procedimento Da aplicação Da vacinão Vamos lá, galera Agora é começar da revolvada Batizando o pneu Agora que eu lembrei o nome Desse negócio Como é que chama? Aqui é trem espinhento Você lembra a produção? É É Esqueci, não Pô, velho Esqueci, cara Deixa isso no comentário aí Se você sabe qual é o nome desse trem Pra alisar É pra hidratar o cabelo É babosa, né? Babosa Ah lá Esse aqui é igualzinho babosa Não vai enfiar babosa no seu pneu aí Vai, galera Tá parecendo que não tá indo mais não Ou tá? Peraí Aqui, ó Aí pode Tá parecendo que tá voltando Depois de tanto sacrifício Tô brincando, galera Não tem muito sacrifício, não Eu só tive que fazer o corte aqui Porque eu não tinha apertado completamente Outra dica, né? Deu uma sacudidinha Antes de colocar Furou Rodou Vedou Mas aqui, galera Como é que você vai saber que entrou todo o líquido? Porque ainda fica verde aqui, né? Aqui, ó A partir do momento que você aperta aqui, ó Não vai mais, tá vendo? Olha lá, ó Você não consegue apertar mais, ó Não tá passando mais nada E fica duraço Por isso o interessante Desse aplicador Entendeu? Porque na madeira aqui Como é que você vai saber? Então, tipo Vai ficar fazendo força aqui Aquele tramói é muito tempo Então agora vamos encher o pneu E fazer o procedimento na roda de trás Beleza? Tchau! 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 Então tá aí galera Finalizamos a aplicação Da vacina X-Tire Ou X-Tire Assim como você preferir Doutora X então galera, por que eu esqueci de mencionar eu vou estar explicando aqui pra vocês por que eu escolhi essa marca você vai achar diversas marcas de vacina mas pelo que eu andei pesquisando e vendo até em alguns vídeos foi de que algumas vacinas atrapalham o balanceamento da moto principalmente em altas velocidades diz que isso é mais nas motos naked que o pneu é sem câmera e moto naked de alta performance acima de 180, 200 por hora que sente mais no caso desse tipo de moto com câmera ou moto de baixa cilindrada diz que não interfere tanto assim mas eu preferi não arriscar e essa aqui não atrapalha o balanceamento da moto em nada pelo que dizem vou testar e vamos saber mas então, optei por essa marca não é a mais barata mas também não é a mais cara mas pelo que o pessoal é a que mais recomenda pra todo mundo que já usou tem até da Motul uma que é bem mais cara que essa mas a Motul se eu não me engano a Motul tem uma muito bacana que é um reparador na verdade não é uma vacina é um reparador como assim um reparador? pneu furou agora você tá no meio do nada você tem tipo uma sobrevida pro pneu você vai lá e aplica esse líquido lá dentro e enche o pneu de novo e anda normalmente ele tampa o buraco tanto com câmera ou sem câmera esse do Motul também é bacana eu gostei demais pra uma viagem longa muito interessante você ter a vacina mas também tem um desse é bacana demais que diz que esse do Motul você ainda roda 100km no mínimo então ou seja dá pra você arrumar um borracheiro e resolver o problema eu acredito que no pneu sem câmera nem vai precisar de borracheiro talvez fique lá até pra sempre agora o pneu com câmera talvez você tenha que trocar a câmera mesmo então fiz essa instalação vamos testar aí agora é só rodar conforme o líquido do Dr. Roda lá já começa a agir já tá blindado o pneu aí beleza? então é isso aí galera qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar explicando entendeu? acompanhe o canal pra você saber se funciona ou não funciona porque como eu disse eu vou usar esse pneu ali até o talo pra ter certeza que se furar não vai vazar e tal ou se vazar pelo menos dei pra me chegar no borracheiro que a última vez que furou com o Metzelle lá simplesmente não teve como o que fazer chamar reboque ou rasgar o pneu tudo isso aí galera tamo junto até o próximo